Olá gente, espero que todos estejam bem, mais uma vez com vocês, aqui eu, professor Manuel Evandro, para trazer para vocês alguns exercícios que utilizamos na prática do Pilates para contribuir com a saúde e educação postural de vocês, tá bom? Hoje iremos priorizar exercícios de equilíbrio e de força, tá bom? Estou sem cadeira aqui, mas vocês que vão fazer em casa, se precisar, ponham a cadeira do lado, para todas as vezes que vocês tirarem um dos pés do chão, vocês seguram com a mão do lado oposto, se não precisar, ótimo, é sinal que só vai melhorar mais o equilíbrio, tá bom? Então, para começar, vocês vão puxar um dos pés lá atrás, para auxiliar no equilíbrio e na postura, vocês vão contrair o abdômen e manter a respiração, inspira pelo nariz, inspira pela boca, se tiver ainda com o clube de desequilíbrio, foca em um ponto fixo, são ação, iniciativas que vão fazer com que vocês não fiquem desequilibrando e equilibrem, centralizem o eixo do seu corpo, tá bom? Mantenha aí de 30 a 50 segundos em uma posição, quando bater o tempo você vai descer e fazer a mesma coisa com a outra perna, então, puxa a outra perna, alinhou os joelhos, contrai o abdômen, inspira pelo nariz, expira pela boca, procura um ponto fixo para que vocês possam se manter cada vez mais em equilíbrio, e aí, deixa alongar a região frontal da perna, da coxa, alguns vão chamar de quadríceps, outros vão dar um nome mais específico, mas, região frontal da perna, quando vocês puxarem o pé para trás, vocês vão sentir a musculatura da frente da perna, esticar um pouquinho, bater o tempo, desce a perna, sempre fazendo com uma perna, fazendo com a outra, posso fazer um lado inteiro, para depois fazer o outro? Pode, mas a gente não precisa sobrecarregar um lado, para depois sobrecarregar o outro, então, faz alternando, que vocês vão cansar menos, tá bom? Então, agora, leva a perna na frente, coluna retinha, equilíbrio, postura, respiração, e puxa a perna para vocês, não deixem, não segurem a perna, empurrem as mãos para baixo com o peso da perna, não, puxem a perna para cima, e aí, o tempo também é o mesmo, de 30 a 50 segundos, bateu o tempo, desceu, fez com uma, faz com a outra agora, lembra do que eu falei para vocês, em caso de não conseguir segurar a perna com as duas mãos, vocês pegam uma cadeira, tá bom? Uma mão segura na perna, a outra mão na cadeira, e aí, ó, mantém o equilíbrio do corpo para fazer o alongamento. Perna no chão, descendo, fez com a perna, fez com a outra, vamos agora apartar os membros inferiores, e aí vocês vão fazer, ó, apenas flexão de um dos joelhos, para alongar o adutor, né, o músculo da perna que está esticado. Então, ó, com a coluna retinha, tronco para frente, só joga uma das pernas para o lado, e mantém posição. Não esquece da respiração, procura deixar o tronco sempre alinhado, não precisa botar as mãos no joelho, deixa a coluna retinha, tá certo? Fez para um lado, bateu aqui no mesmo tempo, vai para o outro, alonga agora o adutor, o músculo adutor da perna que está esticada. Trabalhando com a respiração, vai voltando, as duas pernas agora esticadas, vamos alongar nossa coluna com as duas mãos, vocês vão deslizar, ó, para uma das pernas, até chegar no pé, ou o mais próximo possível no seu limite. Eu preciso ir até o pé só se eu não flexionar uma das pernas ou as duas pernas. Manteve as duas pernas esticadas? Desce até onde conseguir. Se for até o pé, ótimo. Se não for, não tem problema. Só por devagar, cada um respeita o seu limite, e quanto mais vocês passam a fazer, quanto maior a frequência, aí vai vir um aumento da flexibilidade, que vocês vão conseguir chegar no pé, ou avançar um pouco mais em direção ao pé. Fez para um lado, fez para o outro, subiu, coluna reta, vai voltando, aproximou os pés, muito bem. Vamos agora trabalhar o músculo da panturrilha, pés paralelos, mesma direção, ainda contraindo o abdômen, mantendo a respiração, para manter o que, olha, para um ponto fixo, para manter o seu eixo do corpo, do tronco em equilíbrio. E aí vocês vão só, ó, na pontinha do pé, desce, na pontinha do pé, e desce. Lembrem-se, viu? Se precisar de um auxílio, põe a cadeira na frente, subindo, e descendo. Pode fazer aí, de 30, a 40 repetições, ou marca um minuto, duas a três séries. Esses exercícios, se podem fazer todos os dias, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas a musculatura da panturrilha, é como se fosse, o segundo coração do corpo humano. Porque o sangue, é bombeado para baixo, para descer, ele desce com facilidade, mas e para subir? Como é que sobe? Então é com o auxílio do músculo da panturrilha, que vai fazer esse trabalho, de bombeamento do sangue, de volta para o coração, que o sangue vai voltar, vai ser, reivigorado, reoxigenado, e voltar a nutrir, todo o nosso corpo. Então, é um músculo, que está sempre em atividade, sempre forte, para estar trabalhando, cada vez, mais, mas com qualidade, né? Bater uma série, pode fazer aí, de duas a três séries, não precisa mais do que isso, e agora vamos para o chão, tá bom? Sentados, ao sentar, sentado não, vamos deitar, deitou, flexionou, os joelhos, tá bom? E aí, ó, a mesma musculatura, que trabalhamos em pé, a região frontal da coxa, vamos fazer deitado, quem tiver dificuldade, de fazer em pé, né? seja por causa do equilíbrio, seja porque tem uma miritite, ou algum outro tipo de dificuldade, pode fazer no chão também. Então, o mesmo grupo muscular, que trabalhamos em pé, eu vou fazer com vocês agora, deitado, para vocês verem que dá para fazer, né? Não consegue fazer em pé, faz deitado. O importante é fazer. Então, vocês vão, puxam o pé, por baixo da perna, vou fazer exercício para vocês verem melhor, puxam o pé, por baixo da perna, e deitam a perna no chão, a outra perna, joelho flexionado, e aí, com a maior porta, vocês vão puxar, o pé, para vocês, o máximo que vocês puderem, quanto mais a perna deitar, melhor, o nível de flexibilidade, e de exigência do músculo. Se a perna não deita, não tem problema, respeita o limite, quanto mais vocês praticam, mais a facilidade para deitar. Se deita, deixa no chão, e mantém a posição, tá bom? Bateu os 30 segundos, vai fazer com a outra, solta o pé, e vem para o outro. Pegou a perna, vem para baixo, deixa a coluna no chão, e aí, ó, puxa para vocês a perna. bateu o tempo, soltando, a perna que estava embaixo, agora, vai ficar paradinha, e a outra, ó, que estava relaxando, vai trabalhar outro grupo muscular, nos membros e treinos, bota o pé em cima da outra, e aí vocês vão puxar, a perna de baixo para cima. Deixa o tronco para o chão, rola uma retinha, e puxa o máximo que puder as pernas. Se não conseguir segurar aqui, pela frente, o joelho, não tem problema, em caso de empurramenta, eu seguro aqui, ó, por trás da perna, da coxa. e aí, ó, quem tem um nível melhor, de flexibilidade, vai conseguir segurar, na frente, mas trabalha, do mesmo jeito, em uma intensidade diferente, mas, está ativando o musculator. Fez com a perna, faz com a outra. Bateu 30 segundos, pede no chão. Pronto. Vamos agora, começar a trabalhar um pouco, com a mobilidade, na nossa musculatura pélvica, na nossa coluna lombar também, tá bom? E aí, ó, os pés paralelos, vamos fazer uma ponte, subir na lombar e descendo, vocês vão subir, soltando lá, e descer, enchendo os pulmões. O objetivo, desse exercício, é estimular, né, a mobilidade, e diminuir a rigidez, da nossa lombar. Então, se eu subir e descer, de qualquer jeito, eu vou diminuir a rigidez, muito pouco, muito difícil. Então, eu preciso fazer, mobilizando, para que eu possa, trabalhar a amplitude, do grupo muscular, e consequentemente, adquirir o benefício, do exercício. Então, quando eu subir, eu vou primeiro, tirar o cóccix do chão, com o abdômen contraído, subo a pélvica, e eu vou levando para cima, o máximo que eu puder. Quando eu descer, eu vou apoiar primeiro, a lombar, e depois o cóccix. Então, na subida, primeiro tiro o cóccix, e depois a lombar. Na descida, desce a lombar, e depois o cóccix. E aí, vocês podem fazer isso, de duas a três vezes, por dia, de dez a quinze repetições, não precisa fazer muito, também, para começar a sobrecarregar, a região, e a emergência do benefício, do prejuízo. Certo? sentando, para alongar o tronco, vocês vão esticar as duas pernas, com os pés para cima, com a perna em cima da outra, e aí vocês vão, uma mão, ao lado do joelho, e a outra mão, bem próximo do eixo do tronco, para trás, para alongar. E ó, mantém a posição, gira bem o tronco. De dez, de dez não, de trinta a cinquenta segundos, gira para o outro lado, ou para o fundo, estica a perna, põe a outra por cima, e vai girar para o outro lado, fazendo a mesma coisa. Pensa para um lado, faz para o outro. vai voltando, posição inicial, certo? E aí ó, de quatro apoios, vocês vão, alongar agora, a coluna lombar. Joelhos paralelos, tenta sentar, acompanhar, e ó, leva o, o tronco lá para baixo. se quiser, para alongar, não vemos as costas, bota os braços para trás, e ó, alonga também as costas. Bateu o tempo, subiu devagar, quatro apoios, vocês vão agora, ainda, trabalhando com a lombar. Deixou a lombar arrear, olhando para frente, subiu devagar, e ó, lá atrás. Botou a mão no chão, não tira mais. Subiu, devagar, olha para frente, voltou, e ó, lá atrás. Subiu, deixa a lombar arrear, ó, e pela extensão da lombar. Olhou para frente, voltando, sentou, lá no calcanhar. E aí, vocês podem também fazer esse exercício, de duas a três vezes, duas a três séries, tá bom? De dez a quinze repetições. Esses foram alguns dos exercícios, para estimular o equilíbrio, tá bom? E a flexibilidade, que aplicamos em uma aula de pilares. Espero que vocês deem continuidade em casa, tá certo? E não deixem de praticar exercícios. Tchau. Tchau.